Corsa Classic 2013 Está querendo comprar um? A gente leva para vocês Vamos analisar esse carro aqui junto comigo Observem aqui essa lateral de pneu Observem essa pintura do veículo Daqui a pouco o cidadão vai vir aqui Vai dar uma palavra aqui com vocês Vai deixar contato E outras informações Ele vai dar uma palavra aqui com vocês Detalhe gente, para você que quer ter mais economia Além de ser um carro econômico Ele vem com kit e gás Isso mesmo Vem com kit e gás Muito bem Álcool, gasolina e gás natural Muita economia Esse aqui é o LS Obrigado por vocês estarem aqui Estamos mais uma vez nessa manhã de domingo Para levar pesquisa de carros usados para vocês Observem aqui Esse interior está interessante Para a ruana aqui do veículo Vai colocar no seguro um carro como esse Você vai gastar uma fortuna Direção hidráulica Ar-condicionado Para sua segurança O veículo também vem com airbag frontal Temos um aqui E o outro bem ali Observem aqui esse quadro de instrumentos Está marcando pouco mais de 172 mil quilômetros rodados Pode ser uma boa proposta de negócio para você A forção da frente está tudo ok Da bancada Está curtindo? Deixa seu like Vamos dar uma olhada aqui Nesse motor Observem todos os detalhes que a gente está levando para vocês Mais uma vez obrigado por sua companhia Vem com gás natural Muito bem Observem aqui todos esses detalhes Qualquer dúvida é só você pausar aqui o vídeo Esse carro aqui do cidadão Deixa eu falar aqui com ele Bom dia meu amigo Qual o nome do senhor? Júnior O Júnior está com esse classique Documentação, mecânica, como é que estão? Está tudo em dia A mecânica dele está toda revisada Calça de motor trocada Suspensão toda feita E o gás está tudo ok? Tudo ok, tudo regularizado, tudo em dia Qual o valor do carro? Esse é 24,800 Troca, você aceita? Dependendo da proposta pode ser Mais em veículo no caso? Em veículo Para mais informações desse contato? Sim É o 819134-1120 Esse também é o WhatsApp? É sim Aí vai falar com? Júnior Júnior Seu Júnior, brigadão Bom negócio aí para o senhor É isso aí pessoal Gostaram do classique? Liga aí para o Júnior Falando que assistiu aqui Tem aquele chorinho ainda, está certo? No valor final Não perde tempo Garanta o seu like Compartilha esse vídeo Vai lá O ano é 2014-2015 Desse excelente Voyage Que tem um motor interessante Esse aqui é diferenciado 1.6 Carro com aproximadamente 120 mil quilômetros Rodado É disposto Está querendo comprar Um carro sedã Médio Chegou a sua oportunidade Além de um interior interessante Tem um Basta de um porta-malas Um amigo acabou de levantar aqui A tampa desse capô Deixa eu mostrar para vocês aqui Em detalhes Esse motor Dá uma olhada aqui gente 1.6 Aproximadamente 120 mil quilômetros Rodado Muito bem O senhor poderia dar partida nele? Pedi para que o amigo desse partida Para vocês escutarem aqui Junto comigo o ruído do motor Olha aí Eu gosto assim Caladinho, caladinho Sem corte Muito bem Precisa pisar um pouco mais Tem potência Se quiser economizar E andar aliviado Tem economia Muito bem Vamos começar analisando Esse carro aqui junto comigo Os faróis são um pouco escurecidos Vem com esse conjunto de calota Que está ok Os quatro pneus Você vai andar muito ainda Mas muito mesmo Estamos aqui mais uma vez Nessa feira de carros Em Caruaru Nessa manhã de domingo Nesse excelente feirão Baita de um porta-malas Porta-malas que também conta Com auxílio de iluminação Todo encarpetado Muito bem Você que está querendo comprar Um Voyage Chegou a sua oportunidade Sem marca de ferrugem Está tudo ok Tudo inteiro Olha para isso aqui Muito bem Daqui a pouco o cidadão vai vir aqui Vai conversar com vocês Vai deixar contato E outras informações E o preço do carro Observem Essa parte aqui do teto Desse veículo Deixa eu abrir aqui Para mostrar para vocês Esse interior Porração está tudo ok Tem encosto de cabeça Aqui atrás Para duas pessoas Não tem risco Não tem arranhões Está agradável O veículo E está funcionando Cara de um mesmo De carpete está ok Assoalho está tudo ok Observem Essa coluna central Aqui por esse ângulo Obrigado por sua companhia Todos os domingos Estamos aqui no feirão Para levar pesquisa De carros usados Para vocês O abril fechado As portas são bem suaves Aqui tem esses comandos Na porta lateral Do motorista Dá uma olhada aqui Na entrada Nessa soleira Nessa coluna central Todo completo O carro Para sua segurança O carro vem com freios ABS E também Airbag frontal Tem direção hidráulica Ar condicionado Som ambiente Ali tem saída de energia Suporte duplo Para copo Deixa eu mostrar Para vocês aqui A real quilometragem Do veículo Está marcando Pouco mais de 120 mil quilômetros Rodado Muito bem Pouco mais de 120 mil quilômetros Rodado Aqui Esse veículo E esse carro É aqui do cidadão Opa Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? O nome é Roberto O Roberto está com Esse excelente voyagem Mecânica Documentação Como é que estão? Todo o tempo Tudo normal Tudo normal Faz tempo que o senhor Possui o carro? Está uns 5 anos Olha aí Coisa boa O senhor está pedindo quanto no veículo? 37 37 mil Proposta de troca você aceita? Depende Depende É um Fiatzinho Vai para vender É mais para vender Para mais informações Deixe contato? Deixe Para pegar esse número aqui O contato é esse aqui? É Está aqui gente Dá um print aí Está certo pessoal? Dá um print Está bom? Esse também é um WhatsApp? É Quem ligar vai falar com? Roberto 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 Ojusse Meu amigo Muito obrigado Bom negócio Está aí gente Gostaram do carro? Continua funcionando De caladinho Fica aí para o amigo Para saber de mais informações Abraça essa oportunidade Vai lá Pessoal Estou chegando agora Com esse excelente Ford K2013 Veículo todo completinho Motorização 1.0 Aquele carro que não vai ocupar Todo o espaço aí da sua garagem Você busca um veículo Que tenha uma mobilidade urbana Um Ford K2013 Pode ser uma boa opção Aquele carro Que você não vai gastar uma fortuna Para estar com ele em dias Vem com esse conjunto de calota Que está bem bacana Vitraçaria 1 Ela é um pouco escurecida Os retrovisores possuem repetidores de seta Dá uma olhada aqui nessa pintura Essas curvas aqui desse carro Aproveitar que esse capô está levantado Observem aqui esse motor 1.0 1.0 A mecânica aqui desse Ford K2013 Muito bem Muito bem Para quem vai na frente Tem um espaço interessante Mas dá para comandar até 5 pessoas aí Nesse carro Aqui atrás vem com 10 embaçador de vidro Tem gado para reboque Porta-malas aqui desse carro São aproximadamente 270 litros Dá para levar suas coisas aí tranquilo Naquele feriadão Aquele fim de semana Muito bem Sensor de estacionamento Deixa eu continuar seguindo Observe essa parte aqui do teto desse carro Todo completinho pessoal Vem com vidros elétricos Tem direção hidráulica Ar condicionado São bem bacana para você escutar aí sua rádio metropolitana E entre outras Para você viajar E ficar sintonizado Escutando Música Jornal Muito bem Observem aqui todos esses detalhes De carpete De carpete está ok A bancada está inteira Inteira Conta aqui para nós O que vocês estão achando Já deixa seu like Pedir para que o amigo desse partida Aqui nesse motor Para vocês escutarem junto comigo aqui O ruído Aqui desse motor Muito bem Por aqui você pode comprar seu carro Sem sair de casa Você tem contato direto com o dono do veículo Tocou pegou gente Bem caladinho Olha para isso aqui Bem caladinho mesmo Que legal E esse carro é aqui do cidadão Opa bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Ele é Elenilson Elenilson Muito bem Qual o valor do carro? O carro é R$25,500 E tem um chorinho ainda É né Mecânica, documentação? Tudo ok Olha aí Que legal Deixa o contato É o 74007397 Isso também é o WhatsApp? Exatamente DDD81 Aí quem ligar vai falar com? Elenilson Elenilson Seu Elenilson Muito obrigado Bom negócio Tá aí gente Gostaram? Liga aí para um amigo Para saber de mais informações Valor Ainda é negociável Não perde tempo Vai lá Pessoal Estou chegando aqui agora Com Essa raridade Não é todo dia Que você vai ver Um Elba Aqui no canal Muito bem Eu acredito que é A primeira vez Que a gente está fazendo Registro de um Elba Ano 92 1.6 Muito bem O carro é aqui do cidadão Daqui a pouco A gente vai conversar com ele Ele vai vir aqui Vai conversar com vocês Vai deixar contato Se você ficar interessado Vai ligar E vai fazer um bom negócio Detalhe pessoal Vem com kit e gás Tá certo? Motor 1.6 Vem com kit e gás Carro que tem um porta-malas Com espaço muito bom O cilindro está logo ali Mas mesmo com o cilindro Sobra bastante espaço No porta-malas Observem esse rack Bem aqui em cima Dá uma olhada Nessa pintura de teto Observem aqui Todos esses detalhes Dá uma olhada Nessa lateral De pneu está ok Ainda se encontram No pelo Desembaçador de vidro Muito bem Fiat Elba Faz tempo que eu vi Um carro desse Deixa eu levantar aqui Essa tampa Para mostrar para vocês Em mais detalhes Olha para isso aqui Como eu falei antes Muito bem Muito bem Um carro simples Um veículo de época Tem apenas vidros elétricos Aqui nas duas portas À frente Tá certo? Volante simples Dá uma olhada aqui Muito bem Conta aqui para nós O que vocês estão achando Aqui está marcando Pouco mais de 276 mil quilômetros rodados Muito bem Tá curtindo? Garanta o seu like agora Fica esperto Amigo Está levantando aqui A tampa do capô Para a gente dar uma conferida Nesse motor Lembrando pessoal Que é 1.6 Tá certo? 1.6 Observem aqui Todos esses detalhes Qualquer dúvida É só você pausar Aqui, tá bom? Muito bem Muito bem Tocou pegou Observem aqui gente Esses detalhes Conta para nós O que vocês estão achando Para mais informações Deixa eu falar aqui Com o cidadão Opa, bom dia Qual o nome do senhor? José José? Muito bem Seu José Mecânica está ok Documentação? Está tudo Olha aí Que legal Faz tempo que o senhor Posseu o carro? Faz 23 anos Olha aí gente É aproximadamente 23 anos O senhor comprou ele Bem novinho, não foi? Foi Gostou do carro, não foi, homem? Olha aí Que legal O senhor está pedindo Ponto no veículo? Oito Oito mil reais Olha aí Que legal Está aparecendo troca O senhor aceita? Ou o senhor quer vender mesmo? Se apareceu A troca mais seria Em outro carro, né? Qualquer coisa E é? É que eu estou vendo Venceu a carga Eu estou com problema Ah, estou entendendo Está certo Para mais informações Deixe o contato Ah, o contato é aquele ali Vou passar agora aqui Para o pessoal Olha aí gente Quem fica interessado Liga aqui Para o Zezé, né? Muito bem Está aqui pessoal Liga aí para o Zezé Está bom? Dá um print aí Oito mil reais a pedida Que legal Tem aquele chorinho ainda Amigão, muito obrigado Bom negócio Está aí pessoal Curtiram? Deixa seu like Fica interessado Corre, liga Que tem aquele chorinho Não perde tempo Vai lá Olha o que vamos levar Para vocês agora Essa S10 Diesel 4x2 2005 Está querendo comprar uma Chegou a sua oportunidade A tampa aqui do capô Ela está seme aberta Daqui a pouco A gente vai conversar Com um amigo Para saber de mais informações Analisem Essa S10 Aqui junto com a gente De pneu está ok Jogo de rodas Topado Muito bem Essa aqui é a executiva Está bom? Antes era 4x4 Mas foi retirado 4x4 Agora só é 4x2 Toda completinha Toda completinha O ar condicionado Já adiantando aqui Para vocês Preciso fazer manutenção Está certo? Muito bem Sobre o preço Está com um preço interessante Daqui a pouco O amigo vai vir aqui E vai falar com vocês Vai deixar informações Contato Para você que ficar interessado Vai negociar diretamente Com o dono Do veículo Observe em detalhes Toda essa lateral Capota marítima Toda esticada Olha para isso aqui Aqui atrás Vem com engate Para reboque Carro aí Para todo o terreno Toda a estrada Para o campo Para o negócio Para trabalho Para carregar peso Muito bem Um carro que pode atender Sua necessidade Olha Tem espaço Tem espaço Carro para quem é raiz Vamos continuar seguindo aqui Que eu quero mostrar mais Aqui dessa picape Observem Cada detalhe Está um pouco sujo Aqui de poeira Como vocês podem Observar Deixa eu abrir aqui Para mostrar para vocês O interior Desse veículo Tem um espaço agradável Praticamente o túnel central Ele é imperceptível Que vai aqui no meio Dá para viajar Tranquilo ali Dá para apoiar os pés Muito bem Toda forrada Nessas condições Com esse material sintético Vidros elétricos Nas quatro portas Carro que não vai raspar Nos quebra-molas Aí Nessas cidades Aí Nesses centros urbanos Toda completinha Toda completinha Mesmo Observem essa soleira Coluna central A bancada está nessas condições Tem apoio de braço Bem aqui Está certo Para sua segurança Também conta com Airberg frontal Como eu falei antes Para vocês O ar condicionado Precisa fazer manutenção Está certo Muito bem Observem aqui Esse quadro de instrumentos Dessa S10 Já deixem aqui Nos comentários O que você está achando Do vídeo de hoje O que você está achando Da variedade E do preço aqui Desse carro Observem aqui mais Na bancada Do motorista Conta aqui para nós O que vocês estão achando Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Pedir para que o amigo Levantasse aqui Para mostrar para vocês Olha para isso 4x2 diesel Muito bem Aqui em cima Tem essa manta térmica Observem aqui Cada detalhe Pedir para que o amigo Desse partida Aqui na S10 Para a gente escutar O ruído aqui do motor E ver como ela se comporta Olha aí Muito bem Tocou pegou Aqui é assim Dá uma olhada A gente Em todos esses detalhes E essa picape É aqui do cidadão Bom dia meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor? José Reginaldo Muito bem Mecânica está ok? De ocupação? Tudo certinho Olha aí Que legal Qual o valor do veículo? É 55 mil 55 mil Proposta de troca Você aceita? Aparecendo troca? Aceito Tem alguma preferência Se é em carro Se é em moto? Eu troco carro Em moto também Uma casinha pequena Você aceita? Depende do lugar Aqui em Caruaru Você aceita? Aceito Olha aí gente Quem tiver com uma casa Em Caruaru Que quer trocar Ou fazer negócio Em uma picape S10 Deixa em contato Para mais informações 9983 5900 Você usa o WhatsApp? Sim Esse também é o WhatsApp? WhatsApp Aí quem ligar Vai falar com? Vai ficar com Eliane José Reginaldo José Reginaldo Ou Eliane Eliane ou José Reginaldo Amigão Muito obrigado Bom negócio Detalhe pessoal Que a S10 Está com Pouco mais de 294 mil km Jardado Está certo? Pouco mais de 294 mil km Jardado Gostaram? Se quiser fazer negócio Liga aí para o amigo Valor negociável E estar disposto A troca também Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Não perde tempo Estrada Adventure 2005 1.8 Vem com Kit e gás Muito bem Está querendo comprar uma? Chegou a oportunidade Que você esperava Analise Essa estrada aqui Junto comigo Muito bem Muito bem Vem com Esse estribo Vem aqui De pneu Está ok Também conta com Esse jogo de rodas Aqui Bem bacana Muito bem Daqui a pouco Daqui a pouco A gente vai conversar Com o cidadão Para saber de mais informações Nós estamos aqui Nessa manhã de domingo No feirão de carros Usados em Caruaru Está calor Aqui em Caruaru Está calor E os preços Estão caindo Tem que cair Gente Senão não vende Tem que baixar Senão não vende Muito bem Vem com Kit e gás Um baita de um cilindro Aqui atrás Dá para carregar Suas coisas aí Atender sua necessidade Você que está querendo Comprar uma estrada Daqui a pouco O amigo vai deixar contato Para mais informações Você vai ligar E falando que Assistiu aqui no canal GD Films e Fotos Tem aquele desconto Garantido Muito bem Deixa eu mostrar Para vocês aqui Esse interior Toda prontinha Vem com direção hidráulica Tem ar-condicionado Tem um som bacana Para você viajar Escutando música Estou escutando notícia Ali tem saída de energia Que legal Observem aqui Esse quadro de instrumentos Cabine estendida Observem aqui Essa parte de trás Que legal Vidros elétricos Nas portas E essa aqui Pode ser sua O amigo Vai mostrar aqui O motor Para a gente dar uma observada Quero agradecer a ele Por estar aqui Colaborando com a gente A levar para vocês O máximo de informações Motor 1.8 É 1.8 É aquela potência Que você precisa Para o seu negócio Vamos observar Como ela se comporta E escutar aqui O ruído desse motor Olha aí Eu gosto de ver assim Tocou Pegou Muito bem Muito bem Vamos falar aqui Com o cidadão Bom dia meu amigo Bom dia amigão Qual o nome do senhor? Flávio Mecânica e documentação Como é que estão? Qual o valor da estrada? 27 mil 27 mil Troca? Você aceita? Não Deixe contato Para mais informação 81-996-78-2891 Tem que ligar E tem aquele chorinho ainda Vamos conversar Amigão Está bom negócio Até mais Gostaram? Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Vai caber certinho Aí na sua garagem Ligando Falando que assistiu aqui Tem descontão Está certo? Falou final Você vai ter que ligar Deixar seu comentário Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Vai lá Olha a brava aí Toyota SW4 2013-2014 Sete lugares Chegou a oportunidade De você levar Uma para casa Estamos aqui chegando Com essa excelente Oportunidade De negócio Para você Está com preço interessante Observe a frente aqui A crescita Desse SUV Muito bem Vamos mostrar Todos os detalhes Aqui para vocês Analisem aqui Junto comigo De pneu está ok Dá uma olhada Nessa lateral aqui pessoal Vem com esse estribo Bem bacana Retrovisores São retrátil Também conta Com repetidores De seta Muito bem Sete lugares Vai caber certinho Aí na garagem Esse veículo Aqui atrás Já conta com Dez embaçador de vidro Sensor de estacionamento É a brava Está bem aqui Vamos mostrar O máximo possível Em detalhes Aqui para vocês Carro grandão Observe essa parte Aqui do teto Aqui desse veículo Deixa eu subir aqui Para mostrar para vocês Aqui esse porta malas Tem um tamanho Interessante Mesmo Estando aqui Com essa Bancada aqui de trás Você precisar Mais de espaço Com cinco pessoas Você pode retrair Aqui essas duas Bancadas Vai estar com aquele vão Enorme Aqui atrás Muito bem Todo pronto Todo pronto Observem aqui Todos esses detalhes Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Tá bom? Vamos continuar Seguindo Que eu quero mostrar Mais aqui para vocês Esse rack aqui Em cima Para proteção Está tudo ok Tudo ok Bancada toda Em couro Observem aqui Gente Todos esses detalhes Olha para isso aqui Aquele conforto Esse que você pode Levar aí Para sua família Aqui tem o acesso Para a parte ali de trás Muito bem Olha para isso aqui Pessoal Olha para isso aqui Todo encarpetado Sem detalhes Tudo ok Nesse carro Olha Muito bem Muito bem Observem aqui Essa soleira Coluna central Aqui desse carro Observem esse Estrepo por esse ângulo Aqui a bancada Aqui do motorista Tem essa pequeníssima Ramaria Bem aqui Apoio de braço central Aqui para ambos Que legal Veículo 4x4 Com redução Bem excelente Som ar condicionado Digital Tem controle De estabilização Ali tem saída USB Saúde celular Saída de energia Direção hidráulica Observem esses comandos Aqui Nesse volante Dá uma olhada Aqui nesse quadro Os instrumentos Para sua segurança Além de freus abertos O veículo também Conta com alguns airbags Airbags frontal Muito bem Observem aqui gente Todos esses detalhes E já deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Conta aqui para nós Pedir para que o amigo Levantasse aqui o capô Para a gente Dar uma olhada Vamos observar aqui Esse motor Para quem não conhece O motor 3.0 Está certo Bate de um motor 4x4 diesel Grandão mesmo Tem potência suficiente Para puxar Outro veículo Bem aqui Tem aquela entrada de ar Segundo o proprietário O carro está com menos De 140 mil quilômetros Rodado Ele vai dar a partir daqui Olha aí gente O carro adívio Tem aquele ruído Bem gostoso Muito bem E Toyota Sabe fazer Veículos De qualidade Olha para isso aqui gente Tudo ok Aquele barulho Bem agradável E essa aqui Pode ser sua E o veículo aqui Cidadão Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Ademilson Félix Ademilson Félix Isso Muito bem Mecânica do carro Documentação Como é que estão? Todo dia Todo patrante tirinho Muito bem Qual o valor? 150 a pedida 150 mil reais a pedida A pedida Proposta de troca Você aceita? Aceito Ficou numa estrada Só estrada É carro de idade Deixe contato Para mais informação É 819-9215-9796 Isso também é o WhatsApp? WhatsApp Fala com Ademilson Ademilson Isso Amigão Muito obrigado Bom negócio Está aí pessoal Chegou a oportunidade Que você está com uma SW4 Aí na sua garagem Para mais informações Corre e liga Deixa seu like Compartilha esse vídeo Não perde tempo Vai lá Tem um baita De um motor 2.4 A gente está falando Aqui dessa Blazer 2001 Blazer 2001 Toda completinha Aí para a época Direção hidráulica Tem ar-condicionado Já adiantando aqui Para vocês Pessoal O ar-condicionado Precisa fazer manutenção Tá certo? Os quatro pneus Estão muito bons Vem com esse jogo De rodas bacana Daqui a pouco A gente vai conversar Com um amigo Para saber de mais informações Era a sessão de consumo Comprar uma Blazer Aquele carro grandão Que tem muito ferro Chegou a sua oportunidade Muito bem Olha para isso aqui Está com aquele espaço extra Aí na sua garagem Vai de Blazer Tem um baita de um motor Muito bem A meninada vai Entrar correndo aí Sem contar Que tem um baita De um porta-malas Que vai levar Muita coisa Mas muita coisa mesmo Observe aqui Esse estribo Toda essa lateral Aqui dessa Blazer Muito bem Deixa eu subir aqui Para mostrar para vocês Essa parte aqui do teto Observe aqui Essa lateral Desse carro Deixa eu mostrar para vocês Aqui esse interior Dá uma olhada Nisso aqui gente Olha o porta-malas dela Como é grandão Motor em caixa zero Foi gasto 12 mil reais Olha para isso aqui gente Baita de porta-malas Ótimo espaço aqui A meninada vai entrar aqui Correndo Muito bem Muito bem Vitros elétricos nas portas Direção hidráulica Tem ar-condicionado Direção hidráulica Tem ar E no caso Vrindo elétrico Motor No caso motor E caixa Foi gasto 12 mil reais nele Quatro pneus novos Carro em dia Tudo no caso procedência Muito bem Quem comprar não vai se preocupar Nem com motor Nem caixa de marcha Tudo aqui é novo O ar-condicionado está ok? O ar-condicionado dele Só está faltando No caso manutenção nele Agora motor Que é o principal E no caso caixa de marcha Tudo zero Olha aí Suspensão revisada Já foi já no caso Trocado o óleo De motor Caixa e cardano Olha aí Qual o valor da Blazer? Ela sai por 27 mil 27 mil 27 mil Troca, você aceita? Rapaz, troco Em moto Em moto, né? É Tá certo Deixa o contato Para quem ficar interessado 819-98-D18-9660 Tiago Diesel, né? Tiago Diesel, é De Nucascaruaru Bairro das Rendeiras Amigão, muito obrigado Bom negócio Tá aí, pessoal Cara interessado Corre Liga aí para o amigo Já sabe Falando quem assistiu aqui Tem desconto garantido Essa Blazer pode ser sua Deixa seu like Compartilha esse vídeo Vai lá